Olá, estou gravando esse vídeo aqui para ajudar todo mundo a configurar melhor o áudio para as nossas aulas online. Tendo em vista que o Zoom fez algumas atualizações e pronto, aí o computador às vezes não atualiza sozinho essas configurações. Vocês vão clicar aqui nessa setinha ao lado do microfone e vem aqui na última opção, Audio Settings ou Configurações de Áudio. Aqui vai aparecer uma telinha branca, vai ter opção Speaker, Microphone, Surface, Background Noise. É aí que a gente tem que modificar. Em geral vem preenchido no alto, automático. Só que no automático ele corta os ruídos externos. E aqui então a gente tem como regular isso de acordo com a nossa demanda. Como o Zoom foi feito para a captação de voz humana, então o piano ele entende como um ruído. É muito importante a gente fazer essa configuração para que eu ouça o piano com mais fidelidade. E olha, dá muita diferença. Hoje eu já fiz testes com os alunos e mudou completamente. Até o pedal eu ouço melhor, tá? Então vocês vão colocar aqui em Low, ou seja, para não filtrar os ruídos externos. Ou seja, se estiver tendo obra no vizinho, eu vou ouvir, mas não há problema nenhum, tá bem? E aqui também tem uma opção da última atualização que eles fizeram, que é excelente para nós, que é feita para músico mesmo, né? Para aulas de música. Então marca essa opção. Em geral no celular, no telemóvel, aparece apenas essa opção, não aparece essa daqui, eu acredito, né? Segundo a aluna apareceu esse aqui. Então marca, né, para ser o áudio original, tá bem? Essa opção é muito importante também marcar, tá bem? Espero que esse vídeo ajude vocês a configurarem o áudio, porque vai melhorar muito para mim e, consequentemente, vai melhorar muito as nossas aulas, tá bem? Muito obrigada!